Deixe-me, então, pelo menos falar sobre o capítulo 5 de João, sobre a cura de um paralítico. Porque eu preciso, né, se eu não conseguir terminar, mas pelo menos preciso começar. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Uma outra festa. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Irmãos, aqui João não especifica qual festa, né? Mas, irmãos, todas as festas entre os judeus foram instituídas por Deus. E tem o seu significado espiritual profundo. No entanto, por falta da revelação, ao longo do século, os judeus tornaram aquelas festas meramente um ritual religioso, sem realidade espiritual. Vocês perceberam que João, ele usa essas ilustrações para mostrar o que ele quer mostrar. João queria mostrar o contraste entre a religião morta com o poder da vida. E a religião judaica, irmãos, é a religião mais genuína dentre todas as religiões. Porque é uma religião que foi formada em cima com a base na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, nas suas leis. Mas, com base justamente nos mandamentos rituais das leis cerimoniais e as ordenanças, os judeus formaram a religião mais legítima dentre todas as religiões. Todavia, irmãos, a religião não passa de esforços humanos para adorar a Deus, para agradar a Deus. Irmãos, hoje na igreja é o mesmo princípio. Nós podemos, irmão, tomar como base tudo o que aprendemos na Bíblia. Na esfera do Novo Testamento e também com as nossas estruturas da igreja para adorar e servir ao Senhor. Podemos estar formando a nossa própria religião e não ser o poder da vida que vem da palavra de Deus. Porque o princípio da religião é buscar sempre melhorar a sua conduta até a perfeição para agradar o Senhor. Não é assim? Esse é o princípio de toda religião. Sempre procurar melhorar a sua conduta. Vamos tentar chegar a alcançar a perfeição para poder agradar o Senhor. Mas Deus quer dar Cristo para o homem como vida que cura. Que transforma, de fato, as pessoas no seu interior, na sua essência. Não é melhorar o comportamento exterior. Levar o homem a uma perfeição exterior. Deus quer usar Cristo para transformação interior. Trazer através da vida por meio da sua palavra. Então, as festas, irmãos judaicas, ficaram sem sentido. O sentido espiritual é que agora eles foram introduzidos na boa terra de Canaã. Eles deveriam desfrutar a boa terra, irmão, como uma figura de Cristo. E Deus abençoaria eles se eles andassem e guardassem os mandamentos de Deus. Deus abençoaria com que eles tivessem abundância da colheita da terra, dos produtos da terra. E viriam desfrutar juntos no lugar que Deus escolheu, que era Jerusalém, juntamente, irmãos, com todas as doze tribos. Como nossas conferências internacionais. Chegamos ali e vamos trazer, né? Cada um, os produtos da terra, da sua experiência de Cristo. Ali, irmão, fazer uma grande festa. Essa conferência, irmãos, é a festa nessa região aqui. Essa festa, irmão, tem que ter realidade. Só fazer inscrição e vir aqui, fazer presença e encontrar amigos e dizer tchau, tchau, tchau amanhã. Hoje já é hora de dizer tchau, né? E, irmão, não faz sentido. Deus quer uma vida de festa. O pai e o filho, na eternidade passada, viviam todo dia uma vida de festas. E o desejo do pai é introduzir agora seres humanos nessa festa deles. Então, essas festas, irmãos, judaicas, eram para isso. Mas se tornaram meros rituais mortos. Cheio de interesses próprios. Irmãos, por isso, né? Irmãos, por isso que Deus fez Jesus agora passar, né? Para lá. Porque ali estava um paralítico. Olha a incapacidade da religião para curar uma pessoa. Ali diz, versículo 3, versículo 2, ali, né? Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado de hebraico Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando. Toda essa multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, estão esperando o quê lá? Todo mundo ali, né? Deitado ali, jazendo, incapazes, né? Todo mundo doente. Estão esperando o quê? Esperando um anjo. De vez em quando aparece ali para agitar a água. Quando o anjo descesse ali e mexesse a água, o primeiro que descer seria curado. Então, a religião sempre exige a contrapartida, que é o esforço humano. O homem tem que usar da sua capacidade para poder dar a sua contrapartida para receber algum benefício da religião. Mas quanto mais fraco você está, menos você tem capacidade de descer na água. E ainda mais, não havia aviso prévio. Você não sabe quando que o anjo vem? Então imagina quem quer ser curado ali, acho que não dormia, né? De repente aparece às três da manhã, não posso pregar os olhos, estou de olho aqui, ó. Aí o anjo mexeu água, mas eu não consigo chegar antes. Porque o mais capaz já desceu antes. Então, quanto mais incapaz, quanto mais inválido é o homem, menos ele tem chance. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando há água agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Irmãos, a religião é assim, é muito limitada. A religião judeca é a única religião que tem por base nos mandamentos e tem anjo. Mas mesmo assim não consigo, eu não consigo ser ajudado. 38 anos desse jeito, estava fadado a morrer assim. A religião não me ajuda, não me dá vida. Graças a Deus, Jesus veio. Jesus perguntou para ele assim, queres ser curado? É em versículo 8. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Vocês perceberam, se você ama a palavra de Deus, se você crê que a palavra de Deus é que efetua a cura e faz a obra de Deus, você percebeu, segundo o relato de João, que toda a palavra que Jesus fala não é para formar um repertório de doutrina na sua cabeça? É para, da sua parte, precisa ter uma reação de executar imediatamente o que ele fala. O que ele falou? Levanta-te. Então paralítico, eu tinha que reagir levantando-se. Não sei se você está me entendendo, irmão. Toda palavra de Deus exige uma ação sua. Mas não é esforço, mas crer e executar conforme a palavra. A palavra de Deus, irmãos, é para fazer a obra de Deus. Então quando Jesus fala, ele capacita você a executar. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar e aquele dia era sábado. Ó Senhor Jesus.